Alô Amor, sei que você não quer falar comigo Juro que serei breve Eu não queria te magoar Me perdoa, por favor A gente entra e começa uma relação Acreditando no amor Se entrega de corpo e alma Tudo em nome do prazer Fica cego e não percebe O que pode acontecer Se você não me queria Por que você não me falou Até anel de noivado A gente colocou Conquistou minha família E a todos você enganou Traição dói Dói, dói, dói Traição machuca Deixa a gente ser escutura Traição dói Dói, dói, dói A gente fica na sofrência E até a cachaça derruba Traição dói Eita, gota amargura Atualizando os corações Sem medidas Bora Portal do Arrocha Se você não me pediu Se você não me queria Por que você não me falou Até anel de noivado A gente colocou Conquistou minha família Conquistou minha família E a todos você enganou Traição dói, 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 dói Traição machuca Deixa a gente ser escutura Traição dói Dói, 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 dói A gente fica na sofrência E até a cachaça derruba Traição dói Eita, gota amargura Atualizando os corações Sem medidas Bora Atualizando os corações Sem medidas Bora Portal do Arrocha Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Damora pra qualquer olho Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro E refumar o seu cigarro E não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Por isso vai ter que forçar um arco com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza? Quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Sem medidas Atualizando os corações Bora! Em nome de Paulo Palmos Bora aí, ó! Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dar morar pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dores? E pensa na preguiça de somar Pega a fila no banheiro E refumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Por isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo Tô fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza? Quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Sem medidas Atualizamos os corações Bora, Caio, Produções! Bora! Sem medidas Atualizamos os corações Como assim você não tá sabendo Que eu já tô em outro e já soube É o brinde dos meus contatos Com seu nome marcando o ex Já esqueceu com sua boca Eu tô passeando por outra boca E eu não Eu não Já esqueceu o que você fez Com outra pessoa no nosso colchão E eu não Eu não Se tá difícil de entender Tô desenhando A costume-se Eu beijando a outra boca e gostando E você bebendo chorando A costume-se De madrugada você me ligando E eu com outra te recusando A costume-se Eu beijando a outra boca e gostando E você bebendo chorando A costume-se De madrugada você me ligando E eu com outra te recusando Sem medidas Atualizamos os corações Portal Toro a rocha Como assim você não tá sabendo Que já tô em outro e já superei É o brinde dos meus contatos Com seu nome marcando o ex Já esqueceu o que sua boca Estou passeando por outra boca E eu não Eu não Já esqueceu o que você fez Com outra pessoa no nosso colchão E eu não Eu não Se tá difícil de entender Tô desenhando A costume-se Eu beijando a outra boca e gostando E você bebendo chorando A costume-se De madrugada você me ligando E eu com outra te recusando A costume-se Eu beijando a outra boca e gostando E você bebendo chorando A costume-se De madrugada você me ligando E eu com outra te recusando Sem medidas Atualizamos os corações A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Apreensível e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor Uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Volta pro seu ex Em nome de Paulo A noiva nem chegou E já tem gente chorando Doido todo orgulhoso Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Sem medidas Atualizando os corações Sem medidas Atualizando os corações Vorar Como é bom ser um exemplo de casal Fica coladinho da risada junto coisa e tal Chamando a atenção de todo mundo ao redor Inclusive eu que todo lado observando o sol Tá passando filme na minha cabeça Enquanto a gente briga outro casal se beija Estou com o celular no ouvido aqui chorando Encerra essa chamada, coração tá te chamando Desiste dessa história de acabar com a gente Desliga o telefone, vem aqui na minha frente Pra gente confirmar se a sua boca fala não, assim vai Desiste dessa história de acabar com a gente Desliga o telefone, vem aqui na minha frente Pra gente confirmar se a sua boca fala não, assim vai me beijar Pra gente confirmar se a sua boca fala não, assim vai me beijar Sem medir, atualizando os corações Como é bom ser um exemplo de casal Fica coladinho da risada junto coisa e tal Chamando a atenção de todo mundo ao redor Inclusive eu que todo lado observando o sol Tá passando filme na minha cabeça Enquanto a gente briga outro casal se beija Estou com o celular no ouvido aqui chorando Encerra essa chamada, coração tá te chamando Desiste dessa chamada, coração tá te chamando Desiste dessa história de acabar com a gente Desliga o telefone, vem aqui na minha frente Pra gente confirmar se a sua boca fala não, assim vai Desiste dessa história de acabar com a gente Desliga o telefone, vem aqui na minha frente Desiste pra gente confirmar se a sua boca fala não, assim vai me beijar Pra gente confirmar se a sua boca fala não, assim vai me beijar Sem medidas, atualizando os corações Sem medidas, atualizando os corações Se tivesse pra voltar, há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem, é bem proporcional ao tanto que cê mete Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recarida de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh rato Prometo que sua câmera não faz negócio Mas eu copo e o meu sempre entre a cor Oh rato Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh rato Prometo que sua câmera não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor Oh rato Sem medidas Apareceu novamente Bora Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recarida de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh rato Prometo que sua câmera não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor Oh rato Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh rato Prometo que sua câmera não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor Oh rato Sem medidas Sem medidas Oh ódio Sem medidas Eu vivo demonstrando que eu te quero Hoje eu disse Hoje eu disse te amo Mais maluca Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho bonito A sua sorte A sua sorte é que eu não vi A sua sorte é que eu não vi você E ainda nada você tem aqui Quase sem roupa invadir o cobertor Cala minha boca Cala minha boca com beijo Me mata Me mata de ciúmes Pensando que eu não vi Pensando que eu não vi Pensando que você não vi E ainda nada você chega aqui Quase sem medo Quase sem roupa invadir o cobertor Cala minha boca com beijo Sabe tudo Sabe tudo o que eu desejo Sabe tudo o que eu desejo Amor E ainda nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho bonito A sua sorte é que eu não vi você E ainda nada você tem aqui Quase sem roupa invadir o cobertor Cala minha boca com beijo Sabe tudo o que eu desejo Amor Sem medidas Atualizando os corações Bora lá Sem medidas Atualizando os corações Pega meu contatinho e chama Todo final de semana pra gente se ver Eu tô solteiro querendo ficar com você Tá tudo certo Sonho com você na minha cama Quem sabe o amor pode rolar Já faz um tempo Que o abraço não te encontra Então deixa o meu te encontrar Vem sentir o gosto de amar De beijar, de ficar Vem sentir Meu corpo no teu corpo Se conectando sem parar Vem sentir O gosto de amar De beijar, de ficar Vem sentir Vem sentir Meu corpo no teu corpo Se conectando sem parar Sem medidas Atualizando os corações Bora Pega meu contatinho e chama Todo final de semana pra gente se ver Eu tô solteiro querendo ficar com você Tá tudo certo Tá tudo certo Sonho com você na minha cama Quem sabe o amor pode rolar Ah, já faz um tempo Que o abraço não te encontra Então deixa o meu te encontrar Vem sentir Vem sentir Vem sentir O gosto de amar De beijar, de ficar Vem sentir Meu corpo no teu corpo Se conectando sem parar Vem sentir O gosto de amar De beijar, de ficar Vem sentir Vem sentir Vem sentir Meu corpo no teu corpo Se conectando sem parar Sem medidas Atualizando os corações Bora Tocou a marcha de noces A igreja abriu as portas Os convidados Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar Deu em voz Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tenha E o seu pai Erra O matrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ar E do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre Largado Bora Sem medidas Atualizando os corações Bora joia O suporte Bora Portal do arroja O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar Deu em voz Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tenha O matrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ar E do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ar E do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre Largado Bora Sem medidas Atualizando os corações Sem medidas Alô Oi Você tá onde? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo se Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Ou feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim Português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo Bem seu amor Tô coçando Pra não te voltar Tudo que você Anda falando Pra mostrar Que cê é de verdade Essa vez Não me falta Coragem Já passei Por cima Da saudade Acho É melhor você Desligar Vai que amanhã Eu apareço A burrar Bora Paulo Palmos Bora Sem medidas Atualizamos Corações Mas peraí Tá ligando Pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim Português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo Bem seu amor Tô coçando Pra não Te contar Tudo que você Anda falando Pra mostrar Que cê é de verdade Dessa vez Não me falta Coragem Já passei Por cima Da saudade Acho É melhor você Desligar Vai que amanhã Eu apareço Por lá Bora Fernando Fotografias Bora Sem medidas Sem medidas Atualizamos Corações Bora lá Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Sem medidas Sem medidas Atualizando os corações Bora lá Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora O que vai ser de mim Será que eu posso confiar Tô com medo Mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração De graça Esse teu olhar Aí me descompaça Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Bora por reino Teclas, bora Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora O que vai ser de mim Será que eu posso confiar Tô com medo Mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração De graça Esse teu olhar Aí me descompaça Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Não foi como eu tava Planejando Planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria um feito Boba assim Você despertou Amor em mim Você despertou Você despertou Você despertou Mas você terminou Acendeu as luzes Sem falar Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Deixou sem ar Sem paz Sem chão Fez eu desligar o rádio Com nossa canção Virou as costas Te disse tchau Como se fosse Tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei Sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Força Pegar minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Quem você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda a sua mão E vem viver o nosso amor Sem dedinhos Atualizei os corações Bora A ele calçados Bora Vinte e dois minutos E um choro atrás Era meu Só meu Seu coração Mas você Terminou Acendeu as luzes Sem falar Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Disse que eu ia Ficar bem Encontraria Outra alguém Deixou sem ar Sem paz Sem chão Fez eu desligar O rádio Com nossa canção Virou as costas E disse tchau Como se fosse Tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei Sentado aqui Sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar Partir Por que não explicar Um motivo de estar tão fria Força Pegar minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Não quero te perder Nem por um dia Estenda a sua mão E vem viver O nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão fria Força Pegar minha vida Não vai fazer sentido Sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama Tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda a sua mão E vem viver O nosso amor Sem medidas Manualizando os corações Bora aí Tchau 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 Tchau